O do charuto, do charuto, o do naruto O do naruto Abre o do naruto No ping Revolta o carregador Entra o trem Revolta o carregador Revolta o carregador Eles descobriram Os dois estão só prontos Tem uma câmera da volta Que dá pra ver O lion ta com 10 de hp Tem um na sua ponta 4k de pistol 50 segundos Eles vão querer explodir Eu tenho Peguei um Peguei a ribana Foi mal guys Que isso Foi o defuse Defuse ta no arsenal guys Não tem câmera Trou branca Nossa Trou branca Trou branca Branca vai subir Tem um cai do arsenal Trou Direito Levantou Vou marutar 12 Oh fuck Deu tk Dois de um Vai plantar Joguei Joguei pra caralho Vai se fuder Eram os dois ai Caiu o outro Trou banheiro Trou banheiro Atras da bomba Ta tudo banheiro Já precisa do bom Op4 Located a bomb Bomb defuser em place Tem um com um de hp É com um de hp Tem um de hp Jogado? Um, dois Direito Ó Tem no céu marcado Tá, 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 tá os dois tronando Vem, vem, vem Tem no céu marcado Vou, vou espotar Tá, tá na tua direita Vai Só, olha pra tela, velho Aí os dois Nossa, mano, meu deus Bomba comigo Meu deus Fica no cantinho, é isso Se eu já bomba, eu mato, né? Yeah Meu deus do céu Parei que eu tô levando meu drone Tá Tá tudo saindo, né? Aí também Vai lutar muito na Disney Olha a câmera Vai achar que vai funcionar um pique desse Tô no strip, pera aí Bom, agora que eu já matei o meu Eu posso rushar e morrer Nada Ó, outro diamante Verdade, aí cê Tem nada aí, não Aí cê puxou no coração Eu tive que matar mais um Yeah, meu drone Dentro do bilhar ele pegou Nossa, velho É o stroke, é certeza Nossa, super calma Peguei, peguei Pode descer aqui, Fabi? Pode Tá aí Ah, morri Avançou Tá lá, tá lá Outro 4Kzinhos 5K na real, né? Tufar tombado e bandeira Não é frag Não é frag Peguei um desfile Tá aqui na varanda Peguei... Tá dentro, acho que tá dentro já Peguei Zofia Tá, tá aqui Tá na... ZD, ZD Peguei mais um, peguei o defuso Boa Vai entrar O Glass O Glass entrando O Glass entrando Vai entrando Boa Dentro do smoke Dentro do smoke Tira cara Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Intactão Tô matando Aí, ó Aí mesmo Aí Faca Boa Que dor no coração, velho Nossa, que novo Ó, avançou aqui de novo, Intactão, ó Passado na porta Passado na porta Passado na porta Mais um, mais um Engachado Intactão Outro tá no VIP É o buraco da Ribana Puta Só lembra Tô louco do mundo do Zag O que que a gente pode... Rasgo gostoso Ih, pô do céu Vai que morreu meu cap Tá, marcando janela o banheiro Pra meio dela Pra não fui avisar Pra não fui avisar Relaxa Vai lá ainda, Hala Nem parado O Dizzy tá deitado Quem viu essa? Esse aí foi o Instinto Superior Vou ganhar, vou ganhar, relaxa É Ó Cai no meu carro Hehehee Vitoria viada Todos os inimigos foram inclinados Tem um costas aqui do Tui comigo Dois, querido Peguei Peguei o termo aí Peguei o termo aí Ah, cê dizer, essa é graça Joguei ela A-4 located a bomb, protect it, bomb defuser in place One A-4 remaining Diffuser located, protect the bomb, disable the defuser Fiendly disable the defuser Meu deus, essa é um deus Valeu guys Vem, não vou, não vou, não vou Vem, não vou, não vou Teu, vem, não vou Com o restante